É Alex Jacinto, tá procurado ele, né? Tá procurado ele? Procurado, agora é cineasta ele, tá vendo o portal dele. Alex Jacinto, me diz uma coisa, qual é a flor que mais sai aqui, que a galera mais procura aqui? Rosas. Rosa, né? Você não acha que é meio clichê, não? Não. A galera gosta de rosa mesmo, né? Porque rosa representa muito, né? Não, tem pessoas que fazem assim, a parada... E às vezes eles pegam só uma rosa só, pega buquê de rosa, como é que é? Uma unidade, às vezes uma dúzia, às vezes... Isso aí varia muito, isso aí varia muito. Você acha que dá certo depois quando a pessoa entrega a rosa? Ah, costuma dar, né? Pra alguns eles tão quebrando alguma regra aí, quebraram alguma regra aí, aí eles vão e... pegam e dão a rosa, né? Aí pra outros não, pra outros dão dano porque tão amando mesmo. Os caras... Pra fazer um... Sei lá, um... Um ué, um ué... Alguém já contou alguma história engraçada depois que comprou uma rosa ou um buquê de flores? Falou, pô, eu comprei, a mulher ficou doida, tacou o buquê na minha cara depois... Ou tinha alergia, sei lá? Uma mulher falou pro cara mesmo assim, falou assim... É... Chegou pra ir e falou assim, pô, pra que tu trouxe rosa? Não, não... Filma o homem mais lindo do mundo! É esse! Se o cara falar lá... Não, esse... Não! Você que é a mais linda do mundo! Você que é a mais linda do mundo! É ele! Olha ele a coisa divaca! É doida! É maluca ela! Mais gente finis! Você é uma macumbeira que tem aí na feira! É amiga de vocês, o que ela vende? Você é uma macumbeira que tem aí na feira! O que ela vende? Café? Vende café... Tá toda trabalhada na cafeína, né? Mas o café que ela vende é requentado, dá dor de barriga e todo mundo lá fica... Costuma vender suco de água de peixe também! Ela costuma vender suco de água de peixe também, né? Ela costuma vender o quê? Suco de água de peixe, mas às vezes... Não, gente, é igual a tenda do Chaves, então... Mais ou menos isso aí, né? Suco de tamarindo com gosto de uva, que é de laranja, é isso? Tchau, tá indo, olha lá! Ó macumbeira, volta aqui! Ó macumbeira, volta aqui! Ó macumbeira, volta aqui! E vem cá, o que você acha? Você acha que as flores transmitem uma harmonia, uma paz, uma tranquilidade? Com certeza! Você trabalha com isso há muito tempo? Muito tempo já, 17 anos só! E só aqui em Ipanema ou tem outros lugares? Ipanema, Copacabana, Laranjeira, Glorinha... Você trabalha na Cadegue também, não? Não, na Cadegue não! Cadegue só é transportadora, tá? E de onde que vem essas flores aí? São Paulo! Vem de São Paulo? É, de Olamba! É mesmo? E elas aguentam aí esse caminho todo aí pra vir pra cá? Caminhões frigoríficos, né? É, mas elas são plantadas no interior de São Paulo, é isso? É, justamente, em vários lugares, lá é a transportadora, né? É? O que que pra você é pior? Fim de festa ou fim de feira? Ah, sei lá, fim de feira, né? Fim de feira porque a galera fala muito, pechincha muito... Tem muita gente chata? Tem, tem. Tem brilhante pra comprar uma rosa... O pior freguês é que compra uma rosa. Isso assim... O pior freguês é que compra uma rosa, não é o que compra uma dúzia, é o que compra uma rosa. É, mas você não acha que é mais singelo isso? Que de repente é uma rosa específica pra uma pessoa só... É nada, freguês é boa aqui, ó! É nada! É, a senhora é maravilhosa! É o que eu tava falando anteriormente aí! Pô, freguês é maravilhosa! Pô, freguês é maravilhosa isso aí, show de bola! Pô! Olha lá, elite! Pô, elite, olha lá, só freguês é elite! Então tá bom então, querido, valeu, brigadão! Valeu, valeu!